Cá e Sara Não é nem maioral, também não se achutam Na praia, pé na areia, o que menos contém capitão Em velhos, não se é bom, só fica esperto, mantém gostosão Aqui na praia não tem molinão, se faça modesto, todo mundo é igual Caiçara, irmão, não viu que ser manda? Pronto, então, o que deve é errar É uma ninguém prefeito, mas leva a forma, preconceito Cá e Sara Cá e Sara, né? Esse é o Cá e Sara Cá e Sara, né? Esse é o Cá e Sara Tem muita adrenalina Esporte radical, caia na onda Cheio de moral, respondem o que perguntam Cês que tá muita cuca Sincero, consciente, humildade, boa gente Ação, reação, preste atenção Tenha você sua opinião Fogo de palha, atitude, curante, respeito, é bom, preserva o zente Cara de mal, não vem pagar pau Na praia, não rola os passos de moral Pávio, culto, cabaço, matou o cão Que late no mar de montouro Cá e Sara Cá e Sara, né? Esse é o Cá e Sara Cá e Sara, né? Cá e Sara, né? Cá e Sara, né? Esse é o Cá e Sara, carrega informação Um grande de família, disciplina, bela criação Bermuda até o joelho, regada capoeira Palavras de incentivo, condestido, bem cumprido Cá e história de paz, tudo que faz Não manda recado, também não feita Cai de cabeça, não paga, fedeja, preserva o zente Uma condição de montão Prega a verdade, pede igualdade Não cola na banca, por necessidade Presta atenção, estende a mão Faça mensagem com todo o coração Cá e Sara Cá e Sara, né? Esse é o Cá e Sara Cá e Sara, né? Mas esse é o Cá e Sara Cá e Sara, né? Esse é o Cá e Sara Cá e Sara, né? Aprenda com a bondade, já que a maldade é à toa Cada um por si não vale é na brodagem que é a boa Aprenda com a bondade é que a maldade é a toa Cada um por si não vale é na brodagem que é a boa Aprenda com a bondade é a toa